Música Foi um, foi outro, acima do Goiás, Buceta. Olha como é que é o Goiás, caralho. Buceta, cadê o Buceta? Buceta, tá lindo. Cara, não é ainda. Buceta, mas tem uma Goiás, caralho. Passem todo o drama. Buceta, Buceta. Buceta. Ficocinquei, Ficocinquei. Ficocinquei, Ficocinquei. Foi todo mundo, foi todo mundo, foi todo mundo